Bom, rapa, como eu tava dizendo, obrigado por terem comentado na TV 247, pedido muito a minha volta e nesse momento é um momento importante, porque é o maior canal que a gente tem dentro dessas outras, fora dessa ideologia maluca de direita, de extrema direita, beleza? Aí o Fox Mentor Art falou, minoria pra ele é só a população do Brasil inteira? É verdade, mano, tá ligado? E aí eu vou pro último comentário aqui, lembrando a vocês, se vocês puderem fortificar a marca que eu montei aí no capão, a Onda Sul, beleza? Ó, saiu uma linha de bonés novos, os bonés bonitão, certo? Essa marca aqui pra quem não conhece, ó, a Onda Sul. Saiu esse strapback, que é um boné menorzinho, saiu esse modelo também, beleza, rapa? Até com um pozinho aqui, ó, deixei em cima da mesa e pegou um pozinho, né? Ó, certo? Então a gente tem a loja da Onda Sul, www.undasul.com.br, ou você pode comprar pelo site, né? Tanto no site undasul.com.br, ou você pode comprar pelo WhatsApp, o 58707409, é o WhatsApp da marca, fortifica aí que é uma marca de quebrada, a gente tá mil e anos trabalhando com essa marca, são 20 anos dentro da periferia, os produtos são 95% fabricados nas periferias de São Paulo, Então todos os bonés, esse aqui, firme e forte, você tá vendo, esses que eu mostrei, as camisetas, os adereços, são todos produzidos aqui, 5% só é produzido fora, tá bom? Então lembra lá de entrar no site undasul.com.br, que tem uma equipe lá que vai atender você e tal, os meus parceiros que trabalham comigo, as minhas parceiras. Vamos lá, Álvaro Benks, cara, eu de verdade nem sei o que falar, porque trabalho por conta e no momento devido a essa pandemia, estou sem serviço. Olha só, rapa, o tanto de gente que tá passando por isso. E já tentei esse auxílio duas vezes, a primeira deu negado, porque meu salário era maior que o limite permitido, sendo que eu não tenho carteira assinada nem nada. Olha só, quando a gente fez aqueles vídeos avisando que ia ser uma quebra de direitos, que as pessoas iam se perjudicar, muita gente não acreditou, olha o que tá acontecendo com esse mano. Deu negado de novo, aí o motivo, nada, dessa vez nem inventaram o motivo pra negar. Olha só, puseram nada, mano. Eles tiveram a capacidade de colocar lá e a gente tem que ficar ouvindo esse projeto de presidente falando essa merda aí. Lógico, com o salário do político que eles estão, né, tá tudo suave. Então, realmente, irmão, o que você comentou aqui é muito foda. O cara pôs nada, olha o desrespeito. Qual o motivo? Nada, só não vai dar, entendeu? Quantos da população vão estar passando por isso, rapa? Quantos de nós vamos estar passando por isso nesse momento? Então, fiquem atentos aí. Às seis horas a gente vai estar com a entrevista com o professor Pablo na TV 247, beleza? Eu vou editar esse vídeo aqui pra juntar essas duas partes que teve um corte aí. Eu não sei editar nada, mas eu tô aprendendo, tá bom? E daqui a pouco eu posto aí e a gente se fala já já lá no canal da TV 247, onde a gente vai fazer primeiro a live, eu e o professor Pablo de entrevistas, certo? E depois a gente posta aqui no canal também. Não esquece de curtir aí, compartilhar o vídeo, passar pra quem você gosta, falar, meu, tem um canal aqui que fala de política, mas também fala de quadrinhos, fala de literatura, beleza? Inclusive, a nossa pré-venda do Sherlock Time tá nesse momento, certo? Tá nesse momento com 30% na Amazon. Eu vou deixar o link aí, vou colocar o link também pra vocês poderem comprar. Depois ele passa pra 20%, acho que daqui hoje ou amanhã já passa pra 20%, e depois ele cai pra 10% de desconto. É um super quadrinho, um super quadrinho que a editora Comic Zone produziu, que a gente produziu aqui pra você. Eu tô gravando dentro da editora Comic Zone e dentro da Ser o Povo, que é as duas empresas que a gente comanda aqui, tá bom? Então vai lá, de repente você quer ler um quadrinho em casa, tá suor, fala, puta, mano, eu vou ler um trampo que esses caras editaram aí, e o quadrinho tá muito bom. Quando chegar na sua casa, você não vai acreditar que história sensacional do Osterheld, que foi um grande militante também, certo? E do Brecha, que é um desenhista fantástico, tá bom? Então a gente já já se fala mais. Tamo junto.